Música Pois muito bem, continuando a nossa série aqui no canal Mistremos Concurso falando sobre TRE, né? Então eu estou falando sobre todos os estados. Vale a pena você fazer o concurso aí para o estado que você quer? Então é isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Então os 26 estados que estarão concorrendo no concurso, né? Nós estaremos trazendo para vocês, tá? Hoje eu quero trazer para vocês, então, mais um estado analisado. Hoje nós vamos falar sobre o estado do Acre, tá? O Acre, nós tivemos no último concurso, só para te trazer atenção, e parou. Por que parou, mas eu estarei? Porque eu tenho que fazer aquele pedido para você, por gentileza. Se inscreve no canal, nós temos a meta de chegar aos 50 mil inscritos, e para isso você precisa fazer parte da família Mistremos, tá certo? Vem, se inscreve, porque a gente sempre traz um conteúdo legal para vocês, como é o de agora, né? Trazendo todas as nomeações e o quantitativo de vagas que nós temos hoje para o cargo do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Todos os estados, não tem aqui, ah, não fala do Acre, não fala do Norte, não fala do Nordeste, né? Só fala da região centro, não. Nós falamos de todos os estados aqui. Então, por gentileza, se inscreve no canal. Acre, foi cadastro reserva de um concurso, mas nomeou quantos técnicos no ICRM? Nomeou 26 técnicos. Olha só. Então, por isso, cadastro reserva, mas nomeou nos 4 anos 26. Analista, cadastro reserva, mas nomeou 11. Total de nomeados 37, tá? Foi um quantitativo grande? Olha, não foi tão grande, mas nem tão pouco, considerando um estado que não é tão populoso quanto outros, né? Então, a estrutura do TRE do Acre, eu acho que foi um número legal de nomeações. 37 nomeações. 26 para técnico, 11 para analista. Tem que ver a questão da concorrência também, né? Então, se você é do Acre, se você mora perto do Acre, eu provavelmente não faria para o Acre, né? Morando aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu sei que tem gente da região centro ali que quer fugir de uma concorrência e talvez não sejam muitas pessoas que queiram ir para o Acre. Então, isso pode diminuir a nota de corte aí num concurso, tá? Então, isso é um fator também para fazer a prova para o Acre, tá? Então, fique atento. Eu não faria, mas nunca disse que não, tá? Dependendo do concurso, eu faria a prova sim para o Acre, como eu fiz para o Amazonas, tá? Que é o estado ali do lado também. Então, olha só. Quantas vagas nós temos hoje para o estado do Acre? Para nomear, se quiser nomear hoje, quantos técnicos tem vagos e quantos analistas? Tem seis cargos de técnicos e seis de analistas. Então, é um concurso que agora, unificado, eu não sei se já saiu o concurso ou não, porque está aí para sair. Então, pode ser que você que está assistindo esse vídeo já saiu. Então, pode ser que eles já anunciaram essas 12 vagas no concurso 6 e mais 6. Mas mesmo que eles tenham anunciado menos ou mais, se anunciaram mais é porque abriu mais vagas. Mas se eles anunciaram menos, a gente sabe que é a possibilidade de nomear seis técnicos e seis analistas, no mínimo, né? Agora, inicialmente, para o cargo, para o concurso do TRE Acre. Então, por isso eu digo para vocês, uma análise bem completa, né? Eu acho que a concorrência não vai ser tão grande, tendo em razão de que a nomeação é relativamente mediana, né? Não é tão alta nem tão baixa, mas 37 não é um número que atrai muita gente. Então, eu acredito que o Acre seja um dos lugares que tem o menor número de concorrência. Nesse TRE, né? No concurso TSE Unificado. Então, essa é a minha análise do estado do Acre. Você tem que decidir, basicamente, se vale a pena ou não. Você sair de uma região central para ir para o Acre. Ou, se vale a pena ou não, você que é do Acre, manter-se fazendo um concurso na sua região. Ou ir para uma região onde tenha mais vagas. Tem tudo isso para você analisar, tá certo? Então, essa é a nossa contribuição aqui para você que vai fazer o concurso TSE Unificado. E vem, se inscreve no canal e fazer parte da família Misterem dos concursos. E Deus no controle, não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Misterem dos concursos. Misterem dos concursos. Misterem dos concursos.